e a cripto ela vai se fortalecer mais ainda acho que com quando as moedas emitidas pelo governo central vão ser digitais também né eles vão emitir lá o real digital toda e aí eu acho que isso vai ser alguma forma de de interação que as pessoas consigam lidar melhor com essas transações de moedas digitais o real digital tá só tá pra sair quando e qual que é tipo a diferença porque cara eu não faço a mínima ideia mas não vai ter a única preocupação que eu tenho é o quanto que o governo vai conseguir controlar o que tu gasta 100% eu acho assim é com o real digital vai ser impossível você não declarar tá na verdade você vai vai receber já o já vai ele já vai arrancar fora o seu mas pelo menos eles param de encher o saco né cara pra mim é maravilhoso só que a merda é o seguinte se tu pega um governo que eleva a o imposto de renda e fudeu eles estão eles tipo é mais perigoso sei lá entrar um governo aí é muito muito eu acho que isso aí acelerar só que tem um detalhe se tu tem o rastro do real digital também consegue controlar uma coisa que incomoda muita gente que é a corrupção então tu tem rastro das movimentações das transações ali em validadas em uma blockchain digamos assim registradas em um livro razão que é público aberto pra todo mundo cara eu vou dizer a minha opinião é polêmica né tem sempre segurança e privacidade eu acho assim pra comodidade vai ser muito bom pra comodidade por quê porque eu acredito que cara a hoje é a grande merda assim é uma certeza todo mundo se estressa em março cada causa do da porra da entrega e é uma porra que não faz sentido nenhum porra que entrega não faz sentido nenhum e aí é o seguinte tu já fica naquela ameaça ah vou ser preso porque se eu não passar o último centavo pra essa porra desse governo aí os cara vão saber que eu só neguei um centavo enfim então uma coisa que o que acho que melhoraria seria cara eles descontar direto a mas não precisa de um real digital fazer vocês podem simplesmente fazer uma reforma tributária e deixar o negócio mais fácil exatamente também mas cara mas é a merda é que nós temos que ter aquela obrigação depois tu já trabalha tu já ganha aí tu ainda tem que pagar pra essa merda desse estado não e daí tu declara e daí se tu declarar errado tá errado eles sabem que tá errado mas eles não te dizem quanto não e aí eles vão te chamar cinco anos depois com uma multa fodida assim com muito mais juro em cima de juro eles poderiam ser eles sabem quanto tem que dar é só de chegar e falar é tanto eu concordo que o imposto é roubo tá ligado eu não sou nar capitalista assim mas eu concordo que o imposto é roubo que eu acho ridículo eu ter que pagar 500 mil darf eu já paguei darf de 500 mil já paguei darf de 1 milhão e 200 mil eu já paguei uma darf de 1 milhão e 200 mil imagina tu pagar uma darf de 1 milhão e 200 mil tipo tu tá literalmente jogando dinheiro no lixo tu sente assim como se cara todo teu esforço tu tá dando pra alguém que não merece que não sabe gerir direito é um sócio que tu não então é roubo tá ligado é roubo agora só que se vocês fazem de um negócio que isso realmente retorne pra população de alguma forma que isso seja uma forma que não que é rastreado que não tem como você desviar ou se é desviar liga um alerta e trava toda a rede sei lá e o dinheiro volta para onde ele deveria estar e tu cria um um sistema que daí ele cobra o imposto automaticamente de você mas ao mesmo tempo isso isso te protege é de desvios não existe mais daí a moeda a impressa cara aí beleza entendeu tu tá dentro de um uma sociedade que pensa numa construção o problema é pensar nisso com os governos que a gente tem pô seria um bagulho doido né tipo tu criar por exemplo 3 empresas o governo é 3 empresas tu escolhe qual tu quer pagar o imposto e tu vai ser beneficiado por aquela empresa por exemplo pois é mas eu não sei como é que cara eu acho que é impossível né o tópico eu acho que essa tecnologia ela vai facilitar isso tipo de não ter esses perrengues assim e talvez você não precise se preocupar de ter um contador para pagar o imposto porque o imposto já vem descontado seria como se fosse no na bolsa de valores né tu já tem lá as ações elas já descontam o valor da do imposto e mas é que assim o imposto não faz sentido nenhum cara porque se tu tem um funcionário tipo tu tem uma empresa tu paga imposto aí tu paga imposto sobre o funcionário né sim aí o funcionário ganha o salário dele sim paga imposto no salário dele isso e quando ele vai comprar uma coisa ele paga imposto no produto na comida em tudo isso no brasil é agravante mas isso aí não faz nenhum sentido e a pior a pica é assim tu quer contratar a pessoa aí o funcionário tá desmotivado porque ele não ganha aumento mas por que que o cara não consegue ganhar aumento porque se tu passa da outra faixa ele tudo porque se tu passa da faixa de valor tu vai pagar muito mais de imposto para manutenção então por exemplo o pro empresário ele vai pagar para um salário de 5 mil reais ele vai pagar 10 mil reais de mensal o custo dele mensal é 10 mil reais por quê 5 mil é do funcionário 5 mil é de imposto tu entendeu então para ele aumentar o valor para o patrão né para o empresário aumentar o valor se quiser pagar dessa forma correta né com registrado e tal ele vai ter esse empecilho porque se ele ele vai ter que ter uma quantidade de entrada de capital tal que ele consiga pagar o salário do cidadão que é metade do valor do total que ele gasta se ele conseguir fazer isso ele vai pagar mas é muito difícil então muitas empresas multinacionais conseguem fazer isso com mais tranquilidade mais facilidade agora uma empresa micro empreendedor eles tinham que escolher um lugar cara para taxar tipo assim todo mundo está no brasil vai comer então taxa só a comida põe imposto na comida tá ligado ou tipo todo mundo tá no brasil vai usar combustível aí no brasil passou a lei da terceirização lá né que daí se você terceiriza agora tu tipo assim tu paga para o cara e ele ganha limpo digamos que tu terceiriza só que aí não pode ter comprometimento trabalhista que seria a bater ponto tu contrata uma meia tu seria contratar o terceiro é o que a gente vai fazer aí tipo é o que eu faço eu não tenho tipo assim funcionário meu que é registrado em eu pago é prestação de serviço prestação de serviço e foda-se cada um tem a sua empresa ali paga o seu simples que que ainda vale a pena que acho que é 7% aí ou 6% da da folha e foda-se tá ligado e o cara recebe limpo aí o cara recebe 10 mil reais mas ele recebe os 10 mil reais pra ele e aí ele vai declarar ou não vai declarar é problema do cara entendeu tu fez o teu e foda-se tu fez o teu e foda-se né mas e aí não é aquela história tu não pode cobrar horário tu não pode ficar cobrando coisa se é um prestador de serviço tu vai o cara ter que te entregar o que ele te prometeu por resultado né a última coisa que é igual tu contratar um prestador de serviço aleatório tipo um jardineiro pra tua casa os cara chega lá e não cortar nenhuma grama tu não vai pagar tu vai falar pô tu não fez nada o teu por exemplo tu precisa de 10 tambos por mês e é isso não importa se ele demorou 5 horas ou 30 e aí nos Estados Unidos é assim não tem esse engessamento tu pode mandar o cara a merda ou no outro dia então o funcionário ele sempre vai dar o melhor de si porque eles pra ele manter o emprego lá não tem esse negócio de terceira geração não tem porra nenhuma como é que é lá tem o solicitação de seguro desemprego mas eu não sei como é quais são as regras e eu sei que são estados diferentes eles tem condutas diferentes então cada estado age de uma forma diferente eu não sei como é que funciona mas em alguns lugares por exemplo cara tu manda o cara a merda o cara é demitido e foda-se entendeu não tem eu acho que isso seria o melhor entendeu que seria na base da confiança tu se autorregula tu se autorregula é e tu não fode com o teu empreendedor né porque quem produz quem gera riqueza é o cara que produz na economia o cara que as empresas grandes são as que são as que produzem mais então quando tu fode com o cara tu ferra com o cara que foca em produzir as coisas em contratar pessoas né tu tu engessa ele tu impede dele melhorar o salário dos seus funcionários por conta dessa desses impostos absurdos aí se tu vai congelando isso vai dificultando isso tu tem um empecilho de crescimento econômico então isso é uma das primeiras coisas que deveria ser alteradas né uma reforma trabalhista assim de uma forma como o empreendedor ele conseguiria pagar um salário melhor e diminuir os impostos em relação a isso assim e será que a galera não tá abusando já desse negócio da prestação de serviço cara será que ela não tem uma tipo uma Havan da vida sei lá tem 15 mil funcionários são todos os meses prestando serviço é porque daí tipo assim é muito difícil tu controlar porque pode ter um que vai te processar e vai foder com tudo por exemplo agora talvez o real digital consiga alterar isso né cara porque se o real digital fizer o livro razão como uma blockchain do bitcoin e deixar público todas as transações tu consegue verificar qual carteira de qual político o que que o político tá fazendo vai dar uma agonia isso mano quando tu fala isso me dá uma agonia pô sim esse controle extremo ainda bem eu penso ainda bem que tem bitcoin tá ligado mas não seria qualquer pessoa né mas é que tá o bitcoin ele ganha mais valor com isso entendeu é verdade mas tipo não seria qualquer pessoa nesse caso né seria sei lá as pessoas do governo que tem esse poder tipo o cara que trabalha no banco consegue ver teu a princípio se eles fossem fazer um real digital eles sabem tudo seguindo uma blockchain igual do bitcoin por exemplo seria público para todas as pessoas ver de forma transparente então você entra num sistema transparente né então por exemplo no bitcoin se você sabe a carteira se você sabe a minha carteira do bitcoin o que que eu fizer a partir de agora a medida que você sabe o que é a minha carteira você consegue rastrear todas as minhas transações de trás para frente de frente para trás todas e qual é a facilidade de descobrir a tua carteira cara a facilidade é eu expor ela para ti falar ela para ti e tal mas no caso de um real digital provavelmente as pessoas teriam através do CPF delas né então talvez mas aí fodeu velho sei lá tem lado bom tem lado ruim mas é perigoso é perigoso para caralho velho por isso que eu acho que as criptos que mais vão se beneficiar serão as com foco em privacidade e que conseguirem ser realmente privativas o bitcoin consegue ser realmente privativo não o bitcoin não consegue ser agora por enquanto ainda não por causa dessa questão que tu falou é porque ele tem a se tu consegue vincular o nome da pessoa a uma carteira tal tu sabe que aquela carteira daquela pessoa cara tipo até se rolar uma investigação vamos supor criminal assim acho que ainda não rolou algo desse nível e as pessoas quiserem souber não ele fez tal transação ele pagou um assassino de aluguel por bitcoin tem como rastrear a carteira do cara tu acha qual que é o número pega o PC dele quebra de sigilo teria que fazer tipo um mandado tipo um mandado de carteira de bitcoin teria que fazer isso vai acontecer em algum momento sim cara mas aí a solução seria talvez tu tem uma carteira é mutável né toda vez que tu vai usar o código é outro se perde no aí tem uma atualização que o pessoal testou acho que na litecoin se eu não me engano que é a Mimble Wimble que é um cara do fórum do bitcoin core que propôs uma camada de essa camada de porra como é que é a palavra agora que eu esqueci essa camada de privacidade essa camada de privacidade e aí eles queriam adicionar essa camada de privacidade pra fazer com que as transações sejam anônimas né ou se as transações sejam protegidas na rede do bitcoin mas aí eu acho que não vai pra frente isso aí cara porque isso aí e fere uma das coisas determinadas que do white paper do Satoshi Nakamoto de que cara é uma rede pronta já mas pode ser um pouco subjetivo né pode ser um pouco subjetivo se vai ferir ou não mas cara cara é impossível não ter treta nisso sabe porque isso vai vai eu acho que o problema hoje assim tipo hoje as pessoas não tem mais privacidade tá ligado tu quer saber onde tu tá ou que a pessoa fulana tal tá pega o instagram e vê onde é que ela tá postando stories onde é que ela tá postando stories e onde ela tá se ela tá na academia na Arunberg ela tá na Arunberg se ela tá lá na na casa se tu pegar alguém que tem poder de conhecimento mesmo computacional a pessoa rastreia o teu celular assim exato olá pessoal vim aqui pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal e deixarem o like nesse vídeo até mais